Estamos agora na Pizzaria Almeida da Pousada Entre Amigos, com o nosso pizzaiolo Guilherme consumindo a pizza que ele acabou de elaborar. Sua equipe... Gravando a Pizzaria Almeida da Pousada Entre Amigos, o festival de pizza. Vamos apreciar agora os mini pizzaiolos. Coloca aqui no meio. Coloca aqui na massa. Água. Entorna tudo. Entorna tudo. Entorna mesmo. Agora com as costas da ponte, você vai fazer isso. Até espalhar tudo. Os mini pizzaiolos em ação. O que é pizza de uma pizza de assim, também é pizza de frigideira. Aí agora, quente. É pizza de frigideira? Também. É só pegar, botar o queijo, botar... Então, eu sempre faço lá em casa pizza de frigideira, tá? Daqui, ó, o queijo também? Você fez pizza de frigideira? Claro. Assim já, mas mesmo. Debaixo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, o que que vai em cima? Agora vai em cima o peperônio. Isso, então bota o peperônio. Bota bastante peperônio. A escolha do freguês. Mas ele perguntou quando é que ele podia começar, então. Não, não é, Lu? Passamos bolo já, com garache. Mas é que ele perguntou pra ela, com o hormônio. Ele falou quando é que eu posso começar a cozinhar? Bom, é... Abriram seus trabalhos. Acabaram meus problemas no sabedoria. Moça, você tem um filho pizzaiolo? Tenho. Já tá aprendendo a profissão, já. Você tem que ver o bolo de cenoura cobertura de ganache que ele faz. Excelente. Caraca! Entretanto. Prazer em que fez nosso gastronomia. Caraca no chão. Cheque. Cheque. Primeiro pedaço deu. Aí a gente vai dizer qual é a nota que ela deixe aí, né? Zero a dez. Ah, eu já vou colocar tudo certo. Eu quero que a gente era dez. Tá pronto? Não, não, pera aí. Não, tá entrando no fogo. Não, é porque como ele demorou, a massa amarecendo... São Roberto, olha só, a pousada entre amigos abriu a pizzaria Almeida agora pros mini pizzaiolos. Claro. Aqui é uma escola de pizzaiolos. Nós pretendemos até o final do ano formar cerca de 50 pizzaiolos. Dani, você agora? Agora sou eu. Vamos lá. Vai lá pra aquele lado lá. Vai lá. Vai pro lado do molho. Pronto. Cuidado pra não encostar aí Gui, eu mostro tudo. Cuidado que esse troco de metal é quente? Não, pode. Ah, é. Molha tudo. Você precisa de papel. Isso. Você precisa de papel? Eu falei. Eu falei. Um de cada vez. É o edema. É o edema. Esse é o prato do alagrante. Tchau. É esse. É pra feijão. Eu falei. Eu não vou tomar água só pra feijão. Isso. Não, é porque depois que você bota o molho, ele começa a entrar na massa. O que é que faz? Vai sair da boa. Ah, não. Pra não cair disso. Ela fica mole mesmo. E aí começa a ficar me ajudando. Olha aí. Vai cair no canal. Vai, bota o queijo agora, Dani. Pronto. Deixa ele fechar. Ah, não deixou. Bota o queijo. Tucutuque do lado, né? O edema gravou. É. 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 Não, não, não. Você não viu agora. Eu falei. Pode ir. Aí ela vai pro farinha. Eu falei. Aqui. Aí ela veio com a vara. O papel. Ah, o papel? É. É. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Tá desorientado. Tá desorientado. Não, não. Essa aqui já tem lá. Faz outra diferente. Alguém. Alguém. Champinhão. Champinhão. Então manda aí. Bota o champinhão. Pega muito. Não, não. Faz esse aí. Dá mão cheia. É isso aí. Nossa, ele faz de cenoura. É isso aí. Ó. Isso. Bota esse queijo. Não. 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 É isso! É isso aí! Pega aí. Olha lá, pega daqui ó. Olha resultado, pega aqui ó. Deve esconder o jogo. Olha como tá ficando minha pizza. Não deu nem um pedacinho pra gente. Bora lá que a gente tá com uma pizza do povo1. Foi boa essa, hein? Depois eu faço aqui mucharela Depois eu faço aqui mucharela Pra ficar da hora Mucharela Qual que é a próxima? Qual que é a próxima?